A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sempre quis ser o tal E é só por isso que eu estou aqui Eu quero ser famoso Essa é a vida que eu escolhi Eu falo muito, mas já venci Faço tudo, vou arrebentar Um dia eu chego lá Porque eu quero ser famoso Eu quero ser famoso Eu quero ser famoso Bem-vindos de volta ao Caça a Celebridades Nós decidimos homenagear o elenco do reality show mais famoso desse ano Os jovens que enfrentaram de tudo no set da Ilha dos Desafios E... Lucis Tramação É isso aí, saberão de tudo sobre Betty, Owen, Heather, Trent, Duncan, Gwen, Lindsay Katie, Sadie, Cody, Nolan, Justin, DJ, Courtney, Harold, Tyler, Eva, Easy, Lexana, Jeff, Bridget e Ezequiel Eles são indicados na categoria de melhor elenco de reality show Acho que eles vão levar essa, Blaineley Sem dúvida E quando eles se reunirem naquele tapete vermelho Caça a Celebridade irá sugar até a última gota de drama desses jovens super famosos Adorei Adorei Enquanto isso, Duncan pegou raiva As câmeras do Caça a Celebridade pegaram de tudo Até Gwen zombando dos 80 gramas que a Heather engordou Mal posso esperar para ver essas duas gatas se engalfiando no tapete vermelho Nós monitoramos a popularidade dessa galera famosa o ano inteiro Usando nosso incrível e sensacional medidor de drama do Caça a Celebridade Pagou o coprinho Vamos começar com as novas amigas inseparáveis do programa Na última temporada, Lindsay tirou pet das profundezas da Nerdiz e a transformou em sua amiga Elas voaram para Paris e aprontaram todas na cidade Literalmente Olha, mãe! Sou eu e a Mona Lisa! Ah, você é tão mais bonita do que ela Chega mais perto, chega Omelete de fromage Ah, não, não, senhor guarda Eu vou consertar Ah, foi mal Será que alguém tem algum lápis de cor sobrando? Olha, vou ser sincero A Beth eu deixaria passar porque fui sem querer Mas a Lindsay, aquilo é um tesouro nacional Espera, eu posso explicar Pode, por favor, devolver meu dicionário, Lindsay Me ajuda aqui Alguém viu meu outro brinco? É uma argola de ouro com pingente de cavalo Lindsay, eles não falam a nossa língua Ah, é que eu perdi o meu brinco É uma argola com um cavalo Ah, pobre Beth Seus pais tiveram que vender carro para pagar a fiança depois de meses no xadrez Será que Beth e Lindsay estarão recuperadas para o tapete vermelho? A Lindsay vai tirar de letra Ela é uma superdiva do estilo dentro e fora do tapete vermelho É, tem razão Depois de ver a Lindsay num vestido de alta costura Todo mundo vai esquecer a história da cadeia A seguir Forma pós-drama Este ano vimos grandes melhorias e fiascos da malhação Ai, eu acho que comi uns burritos a mais Fazer ritmos com a boca exige um diafragma expandido Que nem cantor de ópera Sacar só O Harold descuidou da dieta Mas Eva ficou mais musculosa e como? Alguém está suando em bicas Vai um desodorante aí? Ah, por falar nisso Um ex-luzestrama bem grandão Suou litros de puro fedor numa propaganda da TV a cabo Uhul! É, isso é muito legal E se quiser um tanquinho como o meu Confira o meu tanquizador 5 mil É só pegar pesado oito horas por dia E vai transformar sua pança mole Num sensacional tanque de puro aço Segura as alças Senta no banco com mola E vai! Mandou bem, Owen O DJ também foi parar na TV Olá e bem-vindos ao Guloseimas da Mama Onde não contamos calorias Ai, mãe Só contamos sorrisos Au! Repleto de gordura, colesterol e calorias A comida deles era de matar O único problema foi que pessoas morreram Deixoto que estava querendo Fomos atrás da Mama Para responder algumas perguntas Olha, mamãe Olha, mamãe Sai da minha frente! Após dezenas de processos Um ex-luzis drama E sua mãe ficaram apenas com um trailer cheio de esperanças e sonhos despedaçados Enquanto o DJ e sua mãe lavavam a roupa suja Partimos em busca de outros Mas em se tratando de um ex-luzis drama Não havia roupa suja E nenhum sinal dele Noah, cadê você? Essas fotos de celular desfocadas é tudo que temos Mas não esquenta, pessoal Nós vamos caçá-lo no tapete esta noite Enquanto isso, nossas câmeras foram incansáveis Atrás de outro misterioso ex-luzis drama O garoto mimado que ficou descolado Ezequiel voltou para o campo por um tempo O caça-celebridade foi atrás dele Yo, 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 paparazzi Coé, querem meus micos, não é? Tá ligado? Não importa quantas gírias você fale, mano Esse hip-hop tá no sangue Estou meio enrolado aqui Podem largar as câmeras e me darem uma ajuda Ah, pessoal Bom trabalho, pessoal A seguir Gwen e Heather Esse ódio épico chegou à internet Onde elas travaram uma guerra de vlogs Alguém pode me dizer Como a Heather conseguiu o status de celebridade Essa garota não vale o chão que pisa Se houver uma luta entre Heather e a Gwen Ai, desde criança eu torço pela Gwen Eu também A rebelde Gwen não faz as mesmices das meninas Ela é estranha, incrível e totalmente antirrântica Vamos conferir parte da briga online que rolou esse ano Oi Hoje eu quero falar sobre Viva o Verde Basicamente, o mundo vai acabar se não fizermos nada a respeito Kate, lembra quando ficamos verdes? Gente Ai, meu Deus, Seire Quando me ajudou a pintar o quarto de verde E fizemos aquela guerra de tinta Ai, foi muito divertido Pois sim Tivemos uma guerrinha de tinta Mas não significa que não somos melhores amigas Garotas Caladas, 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 caladas Eu sei E olha, ainda tem tinta Ah, era pra vocês esperarem o sinal antes de falar Vocês esqueceram disso? Desculpa, Gwen, é que o seu programa é meio... Chato Por que a Alexandra furou comigo? Depois veio o ataque online da Heather Esse é o programa sacal da Gwen Em que tudo é sempre uma droga E o mundo está um caos Tipo, ai meu Deus Sem música Isso é tão triste, você não acha, Sandy? Pois é, totalmente Tipo, ai meu Deus Muito Não é demais como somos parecidas Olha o meu bumbum Como se atrevem a interromper o meu videoblog sacal Eu queria que o Duncan estivesse aqui Pra eu poder beijá-lo Mesmo tendo muito medo de confessar que eu o amo Porque eu sou muito orgulhosa P.S. Salvem as baleias Que fria! A Gwen não deixaria por menos Ela teve que retaliar O que é uma pena Ela é tão superior a tudo isso Sabiam que a Heather não conseguiu um par Para o baile do colegial? Isso mesmo A garota mais famosa da escola White Pines Levou o toco de todos os garotos da escola E o que ela fez? Destruiu a festa num ataque de fúria? Apresentou seu próprio protesto na escola? Não Heather ficou em casa e se consolou com o gato dela Bruiser A prima dela me mandou esse vídeo Você sabe por onde andou a língua do Bruiser, Heather? Eita! Após algumas semanas nisso Nós a convidamos ao programa Caça Celebridade Passaram tantas coisas juntas Dividiram uma cabana num acampamento Um trailer no estúdio abandonado Por que não enterrar as diferenças? A amizade de vocês não é mais importante do que essa guerra via blog? Sabe o que acontece? Olha, Josh A Gwen é uma idiota de marca maior E o bapho da Heather fede a traseiro de gato Eu vou acabar com essa raça! Validúnia, validúnia! Por que os homens adoram briga de mulher? Vamos ver de novo! Uma supercelebridade está chegando ao tapete vermelho Caramba! Onde é que você aprendeu a dirigir? Com o Rubinho? Ah, fala sério, bebezão Então tá Vai limpar o vômito É o apresentador Chris McLean Aê! Caça a celebridade! Josh! E aí? Receberam meu vídeo? Sim Chris, você deve estar louco Pra ver o elenco do programa de novo Quem? Os jovens que você tirou o couro Por duas temporadas em rede nacional Ah, claro, claro, claro Bom trabalho deles Parceirões Podemos falar do nosso show agora? Faremos um breve intervalo Mas não saia daí A seguir temos a história do lixo ao luxo Ao lixo dos Drama Brothers A banda drama total que deslanchou E despincou nas paradas com seu hit Quando eu choro Vinde uma parte do vídeo musical De maior sucesso do ano passado E aí? Qual foi? Quando eu choro Meus olhos enxergam Eu te juro Meu amor Isso não é sua E aí? Vai pro comercial? Ah, deixa comigo Será que as garras de Heather e Gwen vão sair? Patty aceitará o conselho de Lindsay E fará uma transformação? Será que DJ trará sua mãe ao prêmio? São tantas perguntas Descubra as respostas quando Caça a Celebridade Reunião especial do Total Drama no Tapete Vermelho Voltar Daqui a pouquinho É assim que se faz Obrigada Caça a Celebridade Reunião especial do Drama Total no Tapete Vermelho Agora vamos ver o que acontece quando o amor acaba em... Luzes, drama, rompimentos Tudo começou muito bem Com tatuagens combinando Duncan e Kourtney O casal sensação do programa Que desafiou a todos e deu uma chance ao amor Mas não demorou muito para a atitude É do meu jeito ou dá o fora de Kourtney Começasse a dar nos nervos de Duncan Caça a Celebridade conseguiu essas fotos incríveis Em um restaurante no verão passado E depois foi cada um para um lado Eu não tenho nada a dizer sobre esse cara A não ser que ele é um completo imbecil Que eu não queria ter conhecido Ah, sem comentários E ele tem os modos de um macaco na mesa Sem comentários E ele sempre mastica de boca aberta E além disso, vive me interrompendo E... Eu disse sem comentários Kourtney continua processando Duncan Por sequestrar de seu bichinho, Britney Ué, Duncan, deixa disso e devolve o bichinho Kourtney, menos a amargura Sabemos que consegue, querida Enquanto a equipe de advogados da Kourtney Tentava escopilar o Duncan Será que a Gwen ficou um pouco tentada? Muito bem Continuo recebendo muitos e-mails sobre o Duncan Você gosta dele? Ele é perfeito pra você A Kourtney não merece ele Você sim Chega, já deu Ele tem namorada Caso encerrado Então ela soube do rompimento de Duncan e Kourtney A Kourtney está maluca de deixar o Duncan escapar assim Ele foi a melhor coisa que já aconteceu pra ela Gente, o cara é um gato Quero dizer... Ele é legal pra ela Pelo visto, podemos esperar um certo triângulo amoroso no tapete vermelho Agora vamos conferir outro casal famoso Bridget e Jeff, os co-apresentadores do programa Consequência de Luzes Drama Não teve uma revista sequer esse ano que não tivesse uma foto de Jeff e Bridget Ou como nós chamamos, Digit se beijando Com a popularidade de Jeff subindo mais do que a de Bridget Ela teve que lidar com várias dietes de Jeff Se Jeff desse uma bobeada Era castigado sem piedade Mas felizmente, para os fãs, eles superaram tudo Aí, galera, presta atenção Eu nunca devia ter desviado meus olhos da minha putuquinha linda E eu devia confiar sempre no meu fofo chito Putuquinha linda? Fofo chito? Que nojo! Não tem nada mais cafona do que linguagem de bebê em se tratando de celebridades Tá de brincadeira? Eles continuam fascinantes Eles comem salada, experimentam meias, passam roupa Estou impressionado Já viu o programa Consequência? Eles são amadores E passar roupa? Você tem que provocar fofocas interessantes Senão, a galera troca de canal Vamos voltar às celebridades de verdade Os Drama Brothers A boy band do programa agitou a música pop mundial É, estamos esgotados Nos ingressos, é claro As garotas querem até usar os nossos lençóis usados É uma questão de tocar as pessoas em nível emocional Tá me entendendo? Ai, eu nem sei tocar um instrumento Mas as fãs enlouquecidas nem ligam Eu era doidinha pelo Justin Ele tinha carisma pela banda toda Assim que o CD deles chegou ao topo das paradas As armadilhas da fama foram pesadas demais para eles A festa acabou Mas e a carreira musical deles? Quando não estavam prestando serviços comunitários Os Drama Brothers estavam no estúdio gravando um novo CD Caça a celebridade e falo com eles no intervalo As pessoas culparam festa de aniversário Mas isso é rock'n'roll, cara Ah, o problema foi a música Quer dizer meus ritmos com a boca? Se liga, bombadão Sabe que eu me amarro no seu talento Mas se trata de dar aos fãs o que eles querem Quer dizer os fãs que vivem me implorando pra fazer um álbum solo? Viu só? Ninguém pode criticar os ritmos desse cara O que você acha, Justin? Ah, desculpa, eu tô terminando com uma criatura Ah, quebra o meu galho e manda pra minha gata também Qual foi? Boa! Aí, eu quero aproveitar essa oportunidade Pra te dar uma entrevista exclusiva E também falar um pouco sobre o que tá rolando Essa apresentação foi a minha última como garoto de banda Eu vou partir agora pro solo Saca só O que ló só significa? Hã? Solo? Tá falando sério? Tô! Tá ligado, meu parceiro? Por quê? Pra mim, chega Já dei o que tinha que dar Já cansei disso Eu sinto que é a hora do Harold agora Eu vou tipo que... Tá rindo de mim por quê, rapaz? Quando Harold e os Drama Brothers lançaram um novo CD no mesmo dia O caça-celebridade estava lá Pode me dar um desconto nesse CD? Preciso da caixa pra outra coisa E esse foi o fim dos Drama Brothers Izzy provou ser uma atriz incrivelmente talentosa no set de Luzes Drama Ação Pós eliminação, ela assinou uma pilha de contratos de filmes Sua carreira decolou até o dia em que ela surtou no estúdio e aterrorizou toda a equipe E o caça-celebridade estava lá pra cobrir toda essa história Eu vou quebrar sua maldita cara Eu quero você fora desse maldito set Desculpa Não, me desculpa Pense antes de fazer Não, não, não Eu não vou esperar cinco minutos Eu tô pronta agora Você se considera diretor de fotografia? Por que tá andando pelo meio do set? Por que você tá andando pelo meio do maldito set? Ai, gente, é brincadeira Eu dei esse ataque sem motivo algum O que que tem? Ai, foi uma encenação de muito mau gosto, Izzy O diretor de fotografia ficou meses em terapia Os ex-participantes Tyler e Lexana marcaram ponto em todos os reality shows de celebridades Podemos vê-los em programas como Celebridade em Alta Velocidade, Médico por Um Dia Então você acha que pode comer isso? E Xatrês Radical, edição da pilastra Encontramos com essas realibridades no set de coisas pontudas voando em sua cabeça As minhas incríveis habilidades atléticas foram desperdiçadas no Luzes Drama Mas nesses outros programas eu posso usar o meu talento físico natural A Lexana também Talento de nada Eu tô nessa pela grana, meu bem Oba! Tá legal, maior mico na TV, vai Eu diria que foi a participação da Lexana no Emagrecendo Grandes Perdedores Menina, por que resolveu diminuir esse popozão perfeito? Meu voto vai para Tyler por colocar aquela barriga de grávida falsa Cara, aquilo foi desespero atrás de fama Algumas pessoas fazem de tudo pela fama Mas parece que outras não fazem nada para evitá-la Eva, pode autografar meu card de rock? Pode, 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 pode! Cala a boca! Agora se manda antes que eu parto a você ao meio Tá olhando o que, ô mané? Mas se existe uma regra que descobrimos no caça-celebridade É que quanto maior a esquisitice, maior a fama Logo, vários sites na internet pipocaram com as mais grotescas e insanas fotos da Eva enfurecida Nós procuramos o dono do site para uma entrevista ao vivo Ela pediu para sua identidade não ser revelada para protegê-la da fúria de Eva Então, você sabe tudo sobre todos os participantes? Ah, fui eu que soltei a história do dente falso do Noah Você se considera uma fã da Eva louca por fofoca? Ah, não só da Eva Eu tenho sites de todos os participantes desse programa Uau, estou diante da rainha da fofoca Por isso é tão importante manter a minha identidade em total sigilo Achei você, fofinha! Ai, você foi o meu anonimato Você foi ao médico? É melhor saber logo de tudo Enfim, se erra, a Lizzie contou pra mim que ela tem quatro unhas encravadas Para tudo Lizzie, você tem passado os podres dos seus colegas de programa para a Sierra todo esse tempo? Mas é claro que não, tá doida? Tá bom, tenho sim Eu precisava pagar o pessoal do exército que estava na minha cola Aqueles caras não deixam por menos Puxa, seus colegas de programa não vão gostar nada disso no tapete vermelho Por falar nisso, Lizzie, não deveria estar saindo para a premiação? Eu estou! Tchau! Os carros estão chegando! Ai, meu Deus! Meu Deus! Limos! Quem está a fim de ver barraco de gente famosa? Venha comigo, Josh e a Tietê Radical Sierra ao tapete vermelho Ai, jura? Eu vou ser a entrevistadora diva do caça-celebridade no tapete vermelho? Ai, isso é tão demais! Cassie! Calma aí, cadê a Lizzie? Tá legal! Eu estou aqui no tapete vermelho Ele é tão... vermelho? Nossa, por que é vermelho? Afinal, podia ser preto, sei lá, ou roxo? Ficaria muito legal! Obrigado, Lizzie! Voltamos já, já! Com sorte, teremos mulheres brigando após alguns recadinhos! Bem-vindos de volta ao Caça-celebridade Reunião Especial do Drama Total no Tapete Vermelho É isso aí, gente! Os meses de propaganda com o elenco brigando, traindo e rompendo estão prestes a compensar aqui mesmo enquanto nossos astros instantâneos acertam as arestas no tapete vermelho do Prêmio Jenny! Obrigada, Josh! Se erra falando, eu estou cobrindo todo o tapete vermelho A-M-T! É o hip-hop Herald Bulgo Bombadão! Sai fora! Parece que temos alguns fãs do Bombadão aqui na plateia hoje! Com o lançamento desse livro revelador sobre a banda Sensação esperem fogos de artifício quando os companheiros da banda chegarem E aqui estão as melhores amigas mais famosas da TV E aí, Katie e Sadie! Meninas! Caça-celebridade! Ai, meu Deus! Oi, Josh! Oi, Blame Lee! Amamos vocês! Vocês arrasaram no look verde! Por que não falam aos nossos dez milhões de espectadores sobre a roupa de vocês? Dez milhões? É, todo mundo quer saber Foi uma pergunta muito simples Eu, eu não sei Dez milhões? Eu falei que íamos atrasar DJ! Ah, DJ! Qual é a sensação de ter tudo e depois perder? Nada demais Ah, tá A gente tá esperando fofoca Fala aí, tá aqui entre a gente Pode confessar Quem você não suportava no programa Conta pra gente quem você odiava Ai! Qual é o seu problema, garota? Acha que eu criei meu filho pra falar mal dos outros pelas costas? Ah, o medidor de drama já tá funcionando O casal Duncan e Kourtney chegou, recém-separados Um prato cheio Duncan! Kourtney! Primeiro o rompimento, depois a batalha pela custódia de Brittany Vocês dois devem odiar um ao outro Meu advogado mandou não comentar Você tem advogado? É sério? Ah, eu acho que eu vi a Lindsay Ai, aí vem a nossa deusa da moda Oi Lindsay, você não está arrumada O que que houve? Eu não quis deixar minha roupa Christian Lavosan amarrotada no ensaio geral Meu amor, isso aqui não é um ensaio Isso aqui é o prêmio de Emmy Ah, é? E agora? Ai, fiquei sem graça Eu estou com esses brincos novos, gostaram? Lembrem-me de nunca chamá-la para a consultora de moda Para tudo Os outros participantes do programa estão chegando ao tapete vermelho A primeira fila é minha, falei primeiro Ah, não é não Alguém disse brigadeiro? A primeira fila é o meu lugar Se erra, outra limusina acabou de parar Com café sem descafeinado, sem gordura e com granulado por cima É o próprio Homem Misterioso Noah Ah, por onde você... E um bolinho sem glúten, é Mas... Ai... Parece que o Misterioso Noah conseguiu arranjar um emprego muito importante na indústria Nada indica mais poder do que um telefone e um café Se erra, sabe o que é melhor do que nada? É alguma coisa Gente, estou com os Drama Brothers Ah, deixa eu adivinhar Eles se reuniram e estão relançando o último single de sucesso? É, é isso aí Ei, como adivinhou? A cerimônia já vai começar e eu vou segui-los até lá dentro É só pra gente famosa Como é que? E já faz uns cinco segundos que isso exclui vocês Que louco colocou você de porteiro? Fui eu Ah, você é louco Noah, café Esse é meu bolinho? Peraí, você é assistente do Chris? Fica bajulando o Chris? Por dinheiro? Sem essa, cada um tem que dar o seu jeito pra subir nesse ramo Galera Podem entrar, parceiros Por que eles são famosos? Eles são os astros do meu novo reality show Drama Total Os Abomináveis Um bando de criaturas repulsivas em uma mansão onde ficarão entediados e se excluirão Eu sou repulsiva, é perfeito pra mim Esses caras são promissores, não oportunistas Ou seja, como vocês Com licença Então? Mas o que? Pode ir Alejandro, garotão Como vai, meu astro? Esse café tá frio Tá demitido Galera Eu diria até mais Mas não vou ver mais vocês Então Ah, cara Você não precisava fazer isso Ai, galera Nós temos que dar um jeito de entrar Deixa isso comigo Deixa eu ver Izzy, a porta! Izzy, pode fazer isso de novo? O quê? Se vencermos o melhor elenco de reality show, vamos ser famosos de novo, não é? Interpretar um carro falante foi um desafio e tanto. Obrigado. Ah, ele tava incrível naquele programa. Por favor, aperte o cinto. Uau, eu tô ficando toda arrepiada de novo. A seguir, melhor elenco de reality show. É agora. Envelope, por favor. E o vencedor é... Mas que demora pra abrir um envelope? Anos Dourados Desnudados. Ah, eu acho isso tão lindo. Significa que perdemos. Ah, é? Então não é lindo, não. Quem liga pra esse prêmio idiota? Eu vou me formar em direito. Eu tenho um futuro! Eu tava com saudade dela. Anos Dourados Desnudados é o único reality show em que eu e o Tyler não fomos indicados. Gente. E o gem para melhor apresentador do reality show vai para mais uma vez, Chris McQueen. Chris? Não acredito. Chris? Isso. Ah, ah, mas é... Obrigado, de novo. Mas eu não teria conseguido sem a equipe sensacional do Luzes Drama Ação. Ah! Os estagiários, cozinheiros, dubladores, cinegrafistas e os verdadeiros astros do show. Meus estilistas! Escuta aqui, o capaço do seu assistente! Mané! Não sabia que era rancoroso, Tripinha. Amanhã eu vou apresentar o elenco do meu novo reality show. Total Drama Os Abomináveis. É, eu vou no programa da Oprah. Amigos, ouviram o cara? Somos ninguém de novo. Pelo menos eu consigo sobreviver nas ruas. Eu também, pessoal, tá ligado? E eu vou voltar a ser apenas mais um rostinho bonito. E bíceps. E abdômen. E bumbum. Que é? Eu não posso voltar a minha vida de antes. Se eu não for famosa, não serei popular. Que frio. Vamos, mama. Vamos embora. Qual é o problema de vocês? Ninguém no mundo merece ser mais famoso do que vocês. Não podem desistir assim. Alguém aí tem ideia de quantos milhões de fãs vocês têm? Eu assisti, criei blogs, gravei tudinho desde o primeiro episódio. Eu, quer dizer, nós, criamos sites de fãs de cada um de vocês. Sabemos tudo sobre vocês. Estamos torcendo por vocês. Conhecemos seus hábitos alimentares, esperanças, medos... E seus arquivos dentários. Que fanática. Não podem nos decepcionar agora. O que me dizem? O que vamos fazer agora? É o seguinte. Vocês têm que vencer os abomináveis no estúdio da ópera, roubar a entrevista e... Prontinho. Vocês ficam famosos de novo. Mas ela tá em Nova York. Como é que a gente vai conseguir chegar lá até amanhã à tarde? Acho que eu sei um jeito. Mas não vai ser fácil. É. Isso pode ser interessante. Olha só, Cody, e eu preciso que você consiga madeiras de diferentes tamanhos. Ah, nesse momento? Owen, consegue arranjar um cortador de grama de tamanho médio? Deixa comigo. Já é. Não, aí eu tô contando com você pra trazer três galões de diesel. Tranquilo. Vou pedir meu unicórnio pra entregar. Perfeito. O mais difícil vai ser conseguir acesso a uma montadora de veículos. Vamos lá, pessoal. Nós vamos conseguir. Ô, pessoal, vocês vão subir no ônibus ou não? Limpeem os pés! Vocês vão ser famosos de novo! Depois do intervalo. Ai, cara. Fofoca fresquinha, minha gente! Trata-se da volta do drama total! Eles têm um sonho. Trilhar o caminho de volta para a fama custe o que custar. Trapaças. Autopromoção descarada. Sabotagem. Eu amo essa galera. Dizem que estavam descartados. Isso foi antes deles embarcarem numa aventura inesquecível de retorno. Temos uma fonte dentro do ônibus. Eu disse que essa turma era digna de fofocas. Essa geringonça não anda mais rápido? Deixa o Duncan dirigir. Você não está ajudando, Gwen. Ela só está puxando a brasa pro lado do namoradinho. Peraí. O Duncan é seu namorado? Foi mal. Ai, não. Acho que eu vou ficar... Enjoada. Não vá vomitar no meu estofamento de novo. Você é uma figuraça, hein, dona Amy? Use um porta-copos. Mas o que é isso? O que, o que, o que? Nada, não. O que está fazendo com esses caramelos no meu ônibus? Minha comida não serve? É que eu sempre tenho um estoque à mão para depois da malhação. Ei, gente. Olha, é o ônibus dos abomináveis. Temos que dar um jeito de atrapalhá-los. Se aproxima. E depois? Eu aprendi umas táticas de batalha no acampamento pirata. Vai que é tua, bombadão. Se a gente tivesse uma espécie de catapulta, tipo um sutiã. Nossa, genial. Você tem alguma ideia melhor? Toma aí o meu sutiã. O quê? Nunca vi um desse tamanho antes? Tyler, munição. Está tudo aqui. Não se atrevam em sujar de chocolate o meu chão limpinho. Eu não vou aguentar muito tempo assim. Saudações, piratas. Atirar no alvo. Epa. Parece que os nossos heróis do drama e ação estão lançando balas de canhão de sabor caramelo. Cris, em toda a sua carreira, já tinha visto alguém jogar assim tão baixo? Nada tão sujo quanto isso, minha loura. Nada tão sujo quanto isso. É, come chocolate. Fogo! Ah, vocês vão se arrepender disso. Ha! Você mexeu com um elenco errado de reality show, amigo. Anda logo! Sai pra lá. Isso aqui não anda mais rápido. Nós precisamos é de um homem dirigindo. O que você precisa é de uma fita nessa boca. Ah, você não me dá ouvidos mesmo. Pois eu daria se você começasse a falar alguma coisa que vale a pena. Você é maluca, sabia? E você é um monstro! Ah, moleque. Os abomináveis ficaram pra trás. Por que a estrada ficou turbulenta de repente? Onde a Courtney aprendeu a dirigir, hein? Opa! Courtney, cuidado, penhasco! Ah! Eu não consigo tirar! O que eu falei sobre bater com o meu óleo? Pisa no freio! O que acha que eu estou fazendo? As empresas Drama Total abstêm-se de qualquer responsabilidade pela súbita e terrível morte do elenco. Eu não disse que seria útil. Vamos nos morrer! Bom, então Noah era assistente do Chris. Agora sim, meu enjão aumentou! Ah, não mesmo! Tomara que a Alexandra não precise do sutiã agora. Ser levinho é incrível! Eu me sinto assim, eu tenho um ponteiro. O que é isso? Ah, é que eu não consegui segurar! Corta o sutiã! Corta o sutiã! É, eu estou vivo! Ai, é demais! Hum, quem diria, hein? Eles não morreram. É, mas devem estar com tudo quebrado. Sabe, daquele tipo que nunca mais cura? Será que eu devo chamar o socorro? Ai, eu vim festejar, mas aqui não tem absolutamente nada para dar em festa. Então, vou buscar ajuda e depois vamos todos festejar. Eu vou com você, Jeff. Eu também! Legal, mais alguém vai? Bridget, amor? Ah, eu vou pegar um solzinho. Tá bom, amor. Quem sou eu para atrapalhar o bronzeado de uma gata? Beleza, vamos nessa! Ai, o Jeff já voltou? Ai, tomara que tenha achado ajuda. Socorro! 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 Socorro, gente! É, por que ninguém veio abrir a porta? Ah, meu irmão, não tem ninguém aí dentro. Ah, saquei. Tá. Ah, espera aí. Locação isolada, robôs, símbolos de teste nuclear, mutantes carnívoros... Oi. Amigos! Nós temos que sair daqui! Ai, que cheiro maravilhoso. Você achou que eu ia deixar a galera passar fome? Uhul! Que que é isso? Me diz aí que é bacon. Pedra cozida com mato seco. Não gostou? Não, não, não. Tá incrível. É o Chris! Não me considero o melhor apresentador de reality show à toa. Panqueca! Panqueca! Hum! Aqui, ó. Tem um pronunciamento. Bom, todo mundo sabe que ninguém faz drama como vocês, né? Tá, mas o que houve com drama total ou os abomináveis? Foi um truque. Nunca existiu drama total ou os abomináveis. Nunca existiu? Bem, praticamente. Eu bolei o nome. Mas, enfim. Eu precisava descobrir se vocês ainda serviam. E um Alejandro? Ah, um ser mané. Que nem o resto de vocês. Eu precisava de alguém infiltrado. Mas, pra conseguir isso, disse a ele que entraria para a turma na próxima. Que próxima? Uma corrida sem regras ao redor do mundo. Em um avião! Depois das furadas em que colocou a gente, até parece. Quer ser famosa de novo, não, filha? Passo. Mas e a grana? A chance de ganhar um milhão de dólares! Paz, paz! É! Uhul! Alerta de exclusividade em caça à celebridade. Outra temporada do programa, vem aí. Eu não vou perder por nada. Então, medidor de drama, o que você acha disso? Nós temos que resgatar a galera e depois nós vamos festejar. Tarde demais, bonitão. Peraí, o que o Chris está fazendo com eles na televisão? E com sacos de dinheiro? Parece que vocês perderam o bonde. O Chris acabou de chamar seus colegas para a próxima temporada do programa. E um deles vai sair de lá com um milhão de dólares! Não! 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 O quê? Não brinca! Eu vou ficar fora! Vamos encerrar o programa. Concordo. Obrigado por assistir em caça à celebridade. Reunião especial do drama total. Problemas técnicos. Por favor, aguarde. Pois é, eu voltei para mais uma temporada. E eu vou ter que ficar de olhos bem mais abertos com a Gwen. Aquela ladra de namorado não é nada confiável. Tira as suas mãos de cima de mim! Eu pensei da gente formar uma aliança. Saca só! Meu amor! Lexana! AMD! É a minha primeira vez no confessionário. Eu estou tão animada. Eu nunca imaginei que estaria nesse programa o melhor do mundo, na minha opinião. Falar com meus astros da TV favoritos é tão demais. Agora eu vou poder responder aquelas dúvidas sobre o Cody. Tipo, quantas sardas ele tem nas costas? Que tipo de desodorante ele usa? Quantas vezes o Cody dorme virado para a esquerda? E que música ele canta no banheiro? Ai, meu Deus! Essa última pergunta vai levar uns seis meses de pesquisa. Ah, vai! Yo, 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 mano! Não seja estranho. E fique no comando. Eu sempre quis! Oh, yeah! O showbiz! Eu já estou com saudade, Jeff. Oh, espere por mim. Vou fugir. Eu vou ganhar por nós dois. Sabe o que dizem? Que três dá sorte. É, essa é a minha temporada. E aí? Tô nessa. Manda ver, Chris. Cuidado, Total Drama Nerds. O novato aqui quer subir até o topo. Não se preocupe, mamãe. Vou vencer essa e comprar uma mansão pra você. E talvez um ônibus novo. Panqueca. Não vejo a hora de descobrir aonde vamos primeiro. 23% dos meus blogueiros acham que vamos para a Índia. E 10% deles acham que o Chris está mentindo. E que ele vai nos levar pra filmar num abrigo antibomba. Ah, até parece. Eu sou uma expert em interpretar o Chris McLean, tá legal? E eu saberia se ele estivesse mentindo pra gente pelo tom de voz e pela linguagem corporal. Só uma pessoa com extremo conhecimento do programa poderia sacar isso. E falando nisso, vocês sabiam que o Chris veste calça tamanho 40? E ele só gosta de comprar nas strudges e jewelers. E ele também tem três cãezinhos chamados banjo, tá? 16 jovens. Uma viagem ao redor do mundo e um milhão de dólares. O que mais alguém poderia querer? Que tal música? É, tá na moda fazer musical agora. Ah, claro. E... Música! Até a próxima, hein? Drama! Total! Do Re Mundial! Do Re Mundial! Do Re Mundial! Ah, ou não. Drama Total Turmê Mundial!